Muito bem, o Goiás quer contratar o atacante Guilherme Bissoli de 24 anos, atleta emprestado para o Havaí, foi artilheiro do time em 2022 com 14 gols em 32 jogos, o passe pertence ao Atlético com contrato até dezembro de 2023. Furacão oficialmente não se manifestou sobre este assunto. Curitiba voltou aos treinos e não apresentou até agora nenhuma novidade. O Verdão dispensou 15 atletas e ainda não apresentou ninguém. Que bom, né? Gostou, Riva? Esse pacotão é para vir semana que vem. Bom, então tá, vamos aguardar aí a transição pelo visto aí, os novos integrantes. Quem manda, né? Quem manda, o que vai acontecer? Deve ser apresentado um pacote de reforços nos próximos dias. E Copa do Mundo, Rivaroli, estamos oficializados como Mick Jagger, a dupla aqui, porque todo time que a gente fala que vai ganhar, perde. Ah, o Brarrocos ontem eu fiquei chateada. O Brarrocos no segundo tempo jogou melhor que a França. Tava, e foi assim com Portugal, não foi? Foi. Não tô enganada. Jogou melhor que a França, é que um gol no começo mata, né? E a França jogou com o regulamento embaixo do braço. E agora, olha o dilema, eu vou ser obrigada a torcer ou pra francês ou pra argentino? É isso? Você vai com quem? França ou Argentina? Eu vou torcer para o Messi. Eu vou... Não tem esse. Porque pra Argentina eu não consigo torcer. Ou é França ou é Argentina. Eu quero torcer pro Messi, pro Messi ser o segundo maior jogador da história. Talvez seja uma motivação, por exemplo, para o Neymar. Quem você acha que vai ser, por exemplo, o vencedor mais com a sandália da humildade? A França ou a Argentina? A Argentina é um time limitado, bem treinado. E a França? É um time, um baita de um time, uma baita de uma geração com um treinador de mediano pra bom. Quem tá melhor? A França sai em vantagem. Só que a França tem o Mbappé. Só que a Argentina tem o filhote de extraterrestre, que é o Messi. Tá. E o Messi tá querendo abandonar a seleção como campeão. Quer aposentar, é isso? Da seleção campeão. Então tá, então você vai torcer pra Argentina falando que é torcer pro Messi, certo? Aqui é Argentina, França, no estúdio. Todo mundo é Argentina agora, né? Argentina, Argentina e Argentina. Até porque o Mbappé falou o seguinte. Então vai perder, que o Riva vai torcer pra Argentina. O futebol... Ele disse o seguinte, ó. O futebol sul-americano está muito aquém do futebol europeu. Vocês aprenderam com a gente aí, tá? Com essa migração que fizemos aí. E os campeonatos de vocês só são atrativos por causa de quem sai daqui pra jogar. Você prefere ser alvo de piada de argentino enquanto brasileiro ou de francês, Ivarói? Até porque o argentino não leva tanto essa rivalidade, sabia? O paraguaio rivaliza mais com o brasileiro que contra o argentino. Eu vi vídeo de argentino comemorando a derrota do Brasil na Copa. Ah, eu vi a turma lá comemorando. Tudo bem, é parte do esporte. Tudo certo também. É do jogo. É do jogo. Agora eu não aguento o francês. Não aguento. Tá. O T de 98, eles estão entalados. Vai Messi, pronto, é a minha torcida. Entendi. Muito bem, vai ser apertado, né? Certo? Vai ser apertado. Então, ó, eu tenho que sair, eu tenho que encerrar aqui, né? Porque eu pedi um minuto e já estourei dois. Então a gente volta no próximo bloco falando sobre a entrevista exclusiva do presidente da Assembleia, Demar Traiano, e a operação da Polícia Federal que mira, inclusive, prisões aqui no Paraná de pessoas apontadas como líderes das manifestações chamadas de antidemocráticas. Até já.